E o programa Comunidade, semanalmente, traz dicas importantes para a sua saúde com temas relevantes. Claro, diretamente da Pop Clínica, ao lado do doutor da comunidade, doutor Frederico. Doutor Frederico, um assunto que está tomando conta do Brasil é a possibilidade de um surto de febre amarela. E aí surgem vários comentários, curiosidades, dúvidas do telespectador. Primeiro, explica um pouco o que é a febre amarela, doutor. A febre amarela é uma febre hemorrágica. Então, é um quadro com sintomas constitucionais, a gente diz sintomas constitucionais tipo uma virose. Então, o paciente começa com febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar. Então, assim, parece muito com uma dengue, não tem aquela dor muscular tão significativa da dengue. Então, é aquele quadro, assim, viral com sintomas constitucionais. Então, o que agrava a febre amarela é quando ela vai para o fígado da pessoa. Então, ela começa a interver nos fatores de coagulação da pessoa que vem a febre hemorrágica. E não tem um tratamento específico para isso. Então, o importante da febre amarela é a prevenção. Por isso, essa campanha em massa de vacinação. Doutor, o pessoal também comenta a respeito do macaco. Ah, o macaco, febre amarela, morreu o macaco, febre amarela. O que o macaco tem a ver com a febre amarela? O macaco, ele é o hospedeiro natural desse vírus. Então, ele vai ser o hospedeiro, é o que vive ali com aquilo. Todo macaco tem febre amarela, é isso? Não, a maioria do macaco tem o vírus da febre amarela. E ele pode, através do mosquito, hemagorros e sabeste, transmitir ao humano que foi lá na selva. O mosquito foi lá, picou o macaco e aí vai e encontra o ser humano e pica o ser humano, é isso? Pica o ser humano. E se o ser humano for desprotegido, não estiver vacinado, então ele pode desenvolver. Começa com esses sintomas que eu citei no começo e pode complicar com essas hemorragias. E aí o paciente vai a óbito. Qual que é o caminho, então, doutor? É a vacina, é a prevenção? Precisa o pessoal desesperar e enlouquecer para posto de saúde em busca de vacina? Qual que é o caminho para minimizar aí as dúvidas do telespectador do programa Comunidade? A febre amarela, ela está no calendário vacinal. Então, as crianças são vacinadas e fazem um reforço. Então, e aqui na nossa região, como nós já estamos na Amazônia, legal, quando você vai para o Pará, há um tempo atrás, era exigido o cartão de vacinação. Se você fosse em uma empresa de ônibus, ele ia checar um por um e ali mesmo ele já te vacinava. Então, eu já fui vacinado a febre amarela umas duas vezes por obrigação, porque eu não andava com o meu cartão. Então, aqui no estado Tocantins, teve um caso de febre amarela no bico do papagaio, ou dois, salvo engano, mas de uma pessoa que viajou para fora, não estava imunizado e faleceu, mas aqui até então desconhece algum caso de febre amarela. O pessoal não precisa enlouquecer em casa não, o pessoal não precisa decidir se esperar. Então, o conselho para quem está em casa, vai viajar para São Paulo, Minas, Bahia, onde está tendo a maior incidência, verifica seu cartão, procura puxar a memória, se você já foi vacinado, que se você não foi vacinado ou não tem certeza e vai viajar para uma área dessa, eu aconselho que faça de novo a vacina. Diz que tem um risco, quem faz a vacina e já foi vacinado, vai morrer, pode acontecer, mas é raríssimo. É isso, tá vendo? Notícias importantes para a sua saúde, diretamente da Pop Clínica, com o quadro Fala, Doutor.